Vamos ter a live aí do Mondragon, olha aí a galera chegando já, fala Neto, parabéns Neto, pra fazer aniversário hoje né irmão, felicidade, porra, Deus abençoe te sonhos Meu irmão, Rickson, Jairo Osso, JC, Portugal, Cleiton, fala Cleiton, Renato, beleza Renato, Paulo Mascarenha, valeu Paulo E o barulho, ouço, barulho direto daí de São Francisco, Califórnia, fala Dudu, fala Caio, professor Ulisses, obrigado professor Eu acho que a gente vai conversar com o professor Ulisses na semana que vem Professor Ulisses com, com Roxo, né, com, quem mais meu Deus, não quero esquecer ninguém Luciano né, como treinador de MMA também, né, e o, tem mais gente Não lembro agora, mas tem mais gente, eu e o Caio a gente tava falando Obrigado Júnior, valeu, Júnior é casca grossa, faixa preta do nosso amigo Marquinho Oce O roxo deve estar daqui a pouco por aí, mestre Né, professor Boa noite Tanto faz Rafa Brasil Oce Carme, olá, Carme, Daniel, mãozinha, tá na área Carme, casca grossa Jordane, meu amigo Meu aluno, meu guerreiro Grande Jordane Bom te ver, bom te ver aqui, obrigado Mestre, onde fica a sua academia em Delaware, ou Filadélfia A mim, eu moro em Delaware, mas a minha academia é na Pensilvênia, se chama Folsom É, dez minutinhos de Filadélfia Tem que só atravessar a ponte Mas eu moro em Delaware É bacana aqui Olha, o Mundragão entrou aí, vou chamar ele Vamos lá Faz aí, ó Bater um papo com essa fera Graças ao meu dragão Grande mesmo, né, rapaz Minha nossa senhora Só você, meu Tá de parabéns Primeiramente, eu quero lhe dar boa noite Te desejar Parabéns por esse trabalho que você tá fazendo, meu irmão Porque o MMA aqui no nosso estado Tá muito parado E isso que tu tá fazendo aí A nova geração vai acompanhar O que a gente já fez no passado, entendeu E eu vi as histórias Vocês continuam fazendo Vocês continuam fazendo Olha tu, tu continuas fazendo A tua última luta foi agora em dezembro Poxa, oxa Tô aí O que vocês fizeram também Foi muito bonito aqui pro estado E pro Brasil, né Então eu acho muito bonita a história Ontem eu tava acompanhando a história do Broca Eu ficava aqui agoniado querendo falar E eu falava Eu falo Então, meu irmão Pode mandar a pergunta que você quiser Minhas derrotas Vitória Como eu comecei Eu tô aqui pra te responder Comigo não tem caô, não Não, eu sei disso E engraçado, né Que a última vez que eu te vi Praticamente foi a última vez Que tu lutou com o Broca Depois eu fui embora do Brasil E perdi aquele contato, né, cara Quando eu te vi Tu já tava lutando na Rússia Aí já tava saindo a porrada Com o irmão do Fedor E pergolha onde o cara chegou, meu irmão E aí eu fui devagarinho, né Olhando o seu trabalho também Você é um cara insistente, né Você não desistiu, né Não desistiu, meu irmão Não desistir Porque é isso que eu sempre falo O mundo é dos fortes Os fracos ficam no meio do caminho Que eu Eu tava com a hepatite B Como eu assinei com o FC Eu tava vindo de 23 vitórias 23 vitórias O FC mandou o convite Pro Alas Eu quero esse negão aqui Mandou o contrato Tudo direitinho Eu assinei com o FC Aí nos exames O médico deu a hepatite B Meu irmão A casa caiu pra mim Eu fiquei 3 anos Me tratando desse hepatite B Sem nenhuma ajuda de custo O FC Eu só podia usar o nome do FC Eu ia no local Presença VIP Do Gerônio Mondragão A trata do FC Mas nunca lutava Aí chegou um dia Eu fui num evento de MMA Aí a trata do FC Gerônio Mondragão É uma criancinha Ele é atleta do FC Eu nunca vi ele lutar no FC Aí eu fiquei puto Caralho Eu tô usando o nome do FC Mas não tô lutando Não, tá errado Tá alguma coisa Errada Tá alguma coisa Errada Eu quero quebrar o contrato Com o FC Mondragão Tu é doido Tu já vai se curar Eu tô precisando De dinheiro Meu irmão Eu quero Porrar e ganhar dinheiro Né meu amigo Aparecendo Eu não podia lutar Nos eventos Porque eu tinha contrato Com o FC Aí eu fui Quebrei o contrato Fiquei lutando Me tratando Me encurei Aí como eu me encurei Assinei com a Russa A Russa abriu a porta Pra mim Graças a Deus Aí eu Graças a Deus Aí eu Já tava vindo De quatro vitórias Eu falei Agora eu volto Com o FC Aí eu fui Peguei uma peia Aí eu votei Tudo de novo Mas essa é a história Da vida Né A vida é isso Né cara Quando a vida Tiver assim É porque tu já morreu Né É verdade É verdade E o que eu quero Te perguntar Quantas lutas Ao todos Com vitórias E derrotas Eu tenho Sete e quatro Sete e quatro Né No Sherdog Tá No Sherdog Tá Quarenta e duas vitórias E vinte derrotas Mas eu tenho Um total É sete e quatro Meu irmão Eu sou do tempo Que eu lutava Naquela lona Crua Que como o cara Caia na lona Naquela lona De caminhão Que o pinhão Saiu couro Meu Olha Na verdade É engraçado Eu quero mais saber Do teu passado Do que teu presente Porque teu presente Tá aqui A gente pode ir na internet Todo mundo checa Sabe cara Mas Eu quero saber De onde veio O Mondragão Cara E como é que O Mondragão Virou lutador De MMA Na verdade Virou lutador De que De Vale Tudo MMA Como é que surgiu O Mondragão Eu sei que tu só Veio da Bahia Mas a Bahia É tão grande Meu irmão Como foi essa história Conta pra gente Um pedacinho dela Bora Vou te contar Uma história Eu Era segurança Trabalhei muito Com segurança Trabalhei com Iberto Sangalo Trabalhei com Gilberto Gil Trabalhei com Tatá do Araqueto Trabalhei com Pessoal de banda Então sempre Eu fazia segurança Fazia segurança Tomei em boate Em casa de evento Então o que acontece Eu era segurança De um restaurante De uma boate No restaurante Eu trabalhava Pelo dia E na boate A noite Então tinha Esse treinador meu O primeiro treinador meu Ferreira O nome dele é Ferreira A Daílto Ferreira De lá de Ferreira De Santa Ele via Meu tamanho E falava Negão Que porra é essa Negão Por que tu não Vira lutador Rapaz Tu ia ganhar Muito dinheiro Rapaz E eu Não Não tenho coragem Não Como aqueles caras Ficam saindo Na mão Eu vejo aquelas lutas De madrugada Eu acompanhava o Prade Eu não tenho coragem Negão Rapaz Uma hora Ganhar dinheiro Tu quer essa vida Só segurança Segurança Aí eu Não Não O que aconteceu Era a mão A casinha Para mim Ele fez um evento De MMA Lá em Ferreira De Santana E me convidou Para trabalhar De segurança Já sabendo Que ia me botar Para lutar Aí eu Trabalho de segurança No evento dele Chegou lá Um cara O demolidor De Salvador Ganhou um menino De Ferreira De Santana Menos de um minuto Aí o pessoal Começou a garrafa Lata O cara Porque o cara Ganhou o atleta De lá de Ferreira De Santana Porque Ferreira De Santana Em Salvador Tem aquela rivalidade Porque Salvador É capital E Ferreira De Santana É interior Sim Sim Ele ganhou Cidades lindas O público Falar que não tinha Homem em Ferreira De Santana Aí a pessoa Aí o pessoal Que iria lixar O cara Foi a maior onda Aí para não ter isso Ele desafiou Qualquer um Aí o pessoal Tudo doeu para mim Porque viu o grandão Aí eu me deu Logo aquela tremedeira Eu nunca tinha lutado Pô O nervoso O cara chegou para mim Aí negão Mora Uma hora é agora Mondragão Tu sabia soltar a mão Eu sabia só Aquela festa Porque eu ia Eu ia para o Carnaval De Salvador E tem um Carnaval De Salvador Que o cara não saber Dar um soco Ele pega a porrada É verdade Entendeu? Aí eu ia Tinha uma parte de bola Ele não sabe Se eles dançam Ou se eles dão soco É assim mesmo É desse jeito Num pipoca Que tu não saber Brigar Tu apanha Aí tinha o Ibalo Já Aí ele falou Negão Nem eu Nem você 400 reais Meu irmão 400 reais Há 13 anos atrás Era muito dinheiro Era Só para ganhar 14 reais A noite Eu ia pegar 400 pau Só para sair na briga Porra Bora ver Eu estava com aluguel Atrasado de casa Aluguel A geladeira Estava parecendo uma igreja Só água e luz Aí eu falei Vai que nada Eu vou para dentro Peguei Aí ele conseguiu Uma luva E a luva Para entrar na minha mão E o short Que nem um short Davi Que eu tinha 150 quilos E Monstro Aí eu falei E agora Meu irmão E agora Aí eu lutei De calça jeans Minha luta Foi 1 minuto E 5 segundos O local tinha o cara Deu uma muquecada nele Fechei o olho nervoso Ele veio Fechei o olho E tomo Ele caiu Ainda deu tempo Para fechar o olho Não foi, cara? Foi Aí ele caiu Como ele caiu E a felicidade O pessoal me carregando E eu fui no meu bar Eu fui com o papão Na padaria de manhã O pessoal Não pensei apagar o pão, não Você é nosso representante Aí eu Eu falei Não, não vou parar mais, não Você encontrou o caminho Não foi? Eu andava na rua Porque preto na Bahia Toda hora a polícia está parando Aí ele parou Uma viatura da Rotam Aqui é Rotam Lá é a Choque Parou uma viatura Eu vindo da casa Da mãe da minha filha Parou uma viatura Eu falei Ixi, aí encostou Meteu o farolzão Falei Meu Deus O que será que é Esse cara Como foi? Não, tira uma foto com a gente Aqui nosso representante Tu é doido Olha só Aí a moral no bairro Aí eu falei Agora não para mais É É, mas é isso aí Tem que usar o talento Que Deus te deu Sabe como é? Não, não Graças a Deus Não me arrependo Até hoje Conheço muitos países Já Eu rodei esse mundo todo Já o Brasil Quem diria Com simples segurança Ia chegar onde eu cheguei Então eu não tenho Eu só tenho a agradecer Primeiramente a Deus Primeiramente a Deus E esse público lindo aí Que me ajuda aí Na minha luta Comparecendo Isso Então eu só tenho bênção Eu só tenho a agradecer É isso mesmo A gente tem que ser muito grato E sempre grato e feliz Sabe? Grato e feliz Que o resto acontece O resto acontece Mondragon Mas, boa Geralmente o povo Que está ali na Bahia Vai para o Rio, né? Por que tu foi para Belém? Eu vou te contar agora O Ricardinho Conhece o Ricardinho da Budon? Lógico O Ricardinho O Ricardinho sempre teve Uma das melhores equipes De Vale Tudo, né? Os moleques tudo doidos Os moleques Grosso Os moleques Moleques malucos Que gostavam de brigar na rua, né? E acabou Fazendo aquela equipe Dos moleques brigando de rua Que viraram os moleques lutador E hoje em dia São todos bons professores Né? Alguns deles policiais Né? Tomam conta da gente Protegem a gente Né, bicho? Então, o Ricardinho Ele montou Uma equipe muito forte Naquela época, né, cara? Lógico Lógico Foi ele Foi ele o causador de tudo Aí eu lutei No Binotaro Fight Lembra do Binotaro Fight? Lembro Ele te chamou Para tu vir para cá? Isso Foi lá no Salvador No Bobby Deal Lá o Binotaro Fight Então, como eu ganhei Essa luta lá em Feira e Santana Aí eu comecei a lutar Uma luta atrás da outra E graças a Deus Eu comecei a ganhar Ganhei sete lutas seguidas Aí depois eu lutei Com o tal de Cabo Jaime Um capoeirista ali Lá de Salvador Eu fui e perdi para ele Aí depois eu lutei de novo Ganhei de novo Então Eu gostei Aí o que aconteceu Arrumaram uma proposta Para mim Meu mestre O Ferreira Lá no Binotaro Fight Em Salvador Para eu lutar Tem uma vaga aqui Ele vai lutar Com o Leão Pardo Negro Olha o negão Tô bem Aí eu falei Eu luto E aí ela luta profissional A minha primeira luta profissional Foi nesse evento Do Minotaro Fight Aí eu fui Eu luto Aí eu fui Lutei nesse evento Com esse Esse Leão Pardo Negro Aí eu lototei ele Tô bem E meu lotote Foi invocado Por quê? Porque eles Eu Não tinha chão Dá esprói O que é esprói Não sabia nem O que era esprói O que é esprói O que é esprói O que é esprói Está falando inglês No chão Aí o cara me jogou No chão Eu não tinha chão Aí ele me jogou No chão Montou em cima de mim Começou a dar Pá 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 Dá upa Sai daí É o que é isso E eu lá Pegando porrada Eu falei Sabe de um Eu tô apanhando Eu vou dar um murro De baixo pra cima Aí eu dei um murro Ele na minha guarda Eu tô pegando Pé a mim Mas eu fui Fechei o olho De baixo pra cima Pegou no queixo O local tinha ele Puta merda Aí o Ricardinho Foi a loucura Aí o Ricardinho Subiu Negão Eu vou te levar Pra Belém Negão Tu é muito grande Caralho Que porra é essa Tu localteou O cara de baixo pra cima Eu nunca vi isso Caralho Não, não Entendeu? A tendência é você ter Mais força de cima Pra baixo Por causa do corpo Né, cara Aqui tudo Não tem muito, né É O cara caiu Ele ficou louco Aí ele era Treinador do Zuluzinho Aí ele foi e falou Não, você vai Pra lá pra Belém Pra ajudar o Zuluzinho Foi no tempo Que o Zuluzinho Tava no prague Certo Aí eu falei Vou sim Na hora Aí ele pegou Meu contato O sapo lutou Nesse dia Quebrou a mão Do rapaz Com aquele chute dele De esquerda Aquele chute O sapo Ele é muito perigoso Em pé, né É muito perigoso Meu irmão O chute dele Do urubu Como eu treinava Com os dois Meu medo Do urubu E do sapo Era o chute De esquerda A facinidade Que você nem vê Aí ele foi O cara botou a mão Quebrou a mão Em dois lugares Com o chute Caraca Aí eu falei Rapaz, esse cara É muito bom Não, tu vai treinar Com ele Tudo certo Aí eu trabalhava Como segurança ainda E lutava Aí eu pedi as contas Na empresa Arrumei minhas coisas E vim pra cá Ajudar o Zuluzinho Na luta Só que como chegou aqui Não deu nem tempo A ajudar o Zuluzinho Porque o Zuluzinho Desfez a parceria Com o Ricardinho Aí eu fiquei Com o Ricardinho Aqui Aí eu fiquei Representando a equipe Ficou treinando Eu, Bira Tubarão Yuri Terrorista Aquele O Felipe Froz Que foi campeão Agora na Rússia Sim, sim A gente vai falar Com o Felipe Froz também Isso Então o que acontece Aí as portas Você abriu Eu vim pra Belém Comecei a trabalhar De segurança Que eu acho Que você conhecia Meu ex-patrão Os irmãos novelinos O Alessandro Eu trabalhei Eu trabalhei Eu trabalhei com o Alessandro Eu lembro Do tempo que você trabalhou Com o Alessandro Que a gente bateu Um papo ainda Lá no curso Lógico Foi daí Acho que foi a primeira vez Que a gente levou Um papo mesmo Um papo Mas aí Lembra do tribunal de conta Também Lembro 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 sim Meu amigo Lembro sim Você sempre fez Seu trabalho Muito bem feito Todo mundo Quer saber Do Broca Não A gente vai chegar Lá no Broca A gente vai chegar Lá no Broca Porque essa Mas eu quero saber Qual foi a tua primeira Luta aqui em Belém Broca Foi com Broca Então Me conta aí Como foi a preparação E como foi a luta Com o Broca Na primeira vez Vou lhe falar agora A luta E o Broca Eu cheguei aqui em Belém Eu já tava vindo Eu já tava Com sete vitórias Sete vitórias E uma derrota Lá na Bahia Aí eu cheguei aqui Tenei com a Budog Tava treinando na Budog E Tom Broca Tinha uma luta Com o Tubarão Lembra dessa luta Que a primeira luta Foi ele e o Tubarão Lutar Aí eu tava ajudando O Arthur no treino Tô bem Ajudando Isso aquilo Aí eu acompanhei Eu fui lá na luta Eu vi Ele ganhando o Tubarão Ele ganhou o Tubarão Aí o Ricardinho Foi e chegou O Caio e o Noel Aquelas duas Peres Eu agradeço Esses caras Namora Esses caras É foda Eles Eu sou muito grato Eles fazem realmente Parte da história Do MMA E do Vale do Rio No Baralho Sempre Esses dois caras É digno de respeito Os dois Com certeza Eu concordo com você Meu amigo Não teria os lutadores Se não tivessem eles Falou tudo Falou tudo Então eu sou grato A esses dois caras Então o Caio e o Noel Falam Mora botar esse negão Pra lutar com o Broca Mora Ricardinho Aí Ricardinho Tá bom Aí fechou Aí treinei Eu já tava treinando Na Bulldog já Já tava Mais ou menos O chão Que meu chão Não era o meu forte Não era o meu forte Que era Não era nada Eu sou Muito vergonha De falar Eu sou um lutador Que aprendi lutando É muito fácil A faixa preta de jiu-jitsu Faixa preta de muay thai Campeão De boxe Eu não tinha nada Eu não tinha nada O que fez eu virar lutador Foi a necessidade Então eu aprendi lutando Eu fui aprender Depois de velho Porque eu aprendi Apanhando E lutando Então foi isso Como eu lutei com o Broca Eu não sabia nada Eu só sabia Dar jab direto De cruzar E pronto Nem gancho Eu sabia Então o que acontece Eu lutei com o Broca Sem técnica nenhuma Só na força de luta Eu era um negão Grandão Um baiano Que ia lutar Com o cara Faixa preta Rodado Com o chão sinistro Porque o chão do Broca É bom Muito bom Era um cara Experiente no chão Já Muito paciente No chão Muito paciente Então o que aconteceu Então eu Eu aceitei lutar Mas eu sabia Que ele ia botar Eu para baixo Então como ele me botou Para baixo Como ele falou Ele falou certo Eu estava tentando Sair na força bruta Eu não sabia Nem o que era Saída de quadril Eu não sabia O que era Saída de quadril E para as costas Eu só sabia Espro E mima-se lento O meu espro Então o que aconteceu Eu tentava sair do Broca Na força bruta Debaixo dele E ele com o chão afinado Bom Jujiteiro Então mesmo assim Eu dei trabalho Ele tentava pegar meu braço Eu tirava na força bruta Ele tentava passar Eu na força Eu me lembro Que tu esticava o braço Meu irmão Aí tu trazia para cá Ele ia para a americana Aí tu esticava o braço de novo Eu fazia rosca Com 100 quilos É Eu fazia rosca Concentrada Com 100 quilos Então não ia Ele falava Cara Um dia ele falou Cara Eu ouvi ele ainda Falar caralho Que porra é essa Como ele pegou meu braço Eu puxei ele Porra Aí ele ia de novo Então o que aconteceu Eu vou te contar Na lesão Naquele momento Que ele me pesou Num 100 quilos E eu fiquei dando Uma joiada nele Depois ele foi Conseguiu cair por cima de mim E pesou num 100 quilos Ali Eu não sabia fazer Uma fuga de quadril Ficar de ladinho Eu não sabia nada Eu só sabia Empurrar ele De cima de mim Então o que aconteceu Ele malando Pesando direitinho Com 100 e poucos quilos Eu saí Meu tronco Mas meu fêmur Ficou Aí ele empurrou O pé pra trás Não Ele não me finalizou Ele pesando No 100 quilos Meu tronco saiu Mas meu fêmur Ficou Porque eu não sabia Sair o quadril Foi o negócio Da tua perna Ficou o peso Tudo no meu quadril Porque eu só tirei O tronco Assim na força bruta E ele pesando O quadril Ficou Aí a cabeça do fêmur Saiu do lugar E quebrou A ponta da cabeça do fêmur O osso que segura O fêmur Imagina a dor Que eu senti Foi uma dor Que me deu vontade Desculpa a palavra Até de cagar Lá em cima Para, para, para Quebrei a minha perna Aí o bloco achou Que eu tinha cansado Que eu estava Não, ali eu estava Num gás Mesmo por debaixo do bloco Eu estava muito Num gás O tronco do bloco Era sinistro O Ricardo Só o aquecimento Da gente Era 30 minutos Sem parar 30 minutos Fazendo sombra Esgrima Espró Era um jageiro Então eu não cansava Ali o que aconteceu Meu fêmur estourou a cabeça Então o que acontece Como estourou a cabeça Do fêmur Eu senti Eu pedi para parar Aí ele Mérito dele Porque não tinha chão Ele tinha chão Ele foi inteligente E ganhou a luta Mas não foi Ah, ele finalizou Ah, não Tu cansou não Porque me machuquei Eu vi que não ia ter jeito E como foi a história Que vocês já se estranharam De repente Não Eu vou falar Vocês se estranharam Aí de repente Viu sair na mão Não Ele não Verdade, Franquico Foi verdade Tudo que ele falou Ali é verdade Eu fiquei muito puto Eu fiquei andando De cabo e de vassoura Aí eu ia na festa Chegar É, não tem vergonha não Ficou O meu fêmur Ficou um pé maior Que o outro Então eu andava Com esse capim De ladinho assim Mas graças a Deus Está tudo direito Não é, cara? Aí eu fui Para lá Para a Bahia Cheguei andando De cabo e de vassoura Na Bahia Andando de lado Meu irmão Meus amigos Me encararam Pô, negão Tu saiu daqui Da Bahia Para pegar peia Lá no Pará O que foi que aconteceu Aí todo mundo Me encarnando E eu com aquele Remorso dentro de mim Eu falei Não podia falar nada Não podia falar nada Aí como chegou aqui Eu fiquei me tratando Pelo pai Sandu Fazendo uma aplicação A laser Para quebrar o osso Que estava dentro da carne Porque como eu pisava E como eu pisava o osso Furava a carne E rapaz Foi muito sofrimento Aí eu ia para a festa Aqui Chegava nas festas Grandão aqui Os caras Tudo com a camisa Broca número um Broca número um Aí os caras Passavam na minha frente Toda hora Para me matar de raiva Eu quero revanche Eu quero Lutar com esse Eu quero esse cara Aí eu comecei Treinar Melhorar meu chão Eu tinha saído Da Budoga Eu comecei treinando Na mais de bullfight Comecei a treinar Mais parte física Comecei a apurar Mais meu chão E comecei a ganhar Uma luta A tela da outra Não sei o que tu lembra Comecei a lutar aqui Comecei a fazer meu nome Quem lutava comigo Eu localteava Papapum Papapabum Papapabum Aí o pessoal Eu falo Não Tem que ser o Mondragão E o Broca Não foi eu não Foi o público Que pediu essa luta Você sabe disso Eu e o Broca Ganhava todo mundo E eu ganhava todo mundo Então Tinha que ser eu e ele de novo Então eu não tava aguentando mais Aí toda luta Eu desafiava o Broca Toda luta que eu ganhava Eu quero o Broca Uma ia ter que dar certo Uma daquelas Uma ia dar certo Aí o público ficou O público Não tava aguentando mais Os alunos do Broca Começaram a cobrar E aí Broca Tu não vai lutar Com o Mondragão de novo Tá demais Foi logo como lançou O Iocult Era a maior onda Não tinha Face ainda E nem Instagram Era a maior onda O Iocult era Era isso mesmo Era a maior onda O pessoal pedindo Olha o que aconteceu Aí nada de ele aceitar Eu fui e liguei pra ele Eu fui e liguei Fala Broca Ele quem é É o Mondragão Eu trabalhava até no posto Eu liguei no posto pra ele O Ricardinho tava até do meu lado Isso é verdade O Ricardinho tava do meu lado mesmo Falei Broca Não me leva a mal não Irmão Tá na hora de eu lutar com você de novo Eu tô ganhando todo mundo E você também ganha todo mundo Bora fazer essa revanche Porque tu sabe que tu não me ganhou Eu me machuquei Foi diferente Ele Rapaz Aceita tua derrota Rapaz Fica caladinho Aceita Tu perdeu pra mim O que ele falou ali Foi verdade Tu perdeu pra mim Eu quero dar um passo É pra frente Não é pra trás Não Eu já te ganhei Já esquece Meu irmão Como ele falou isso E desligou Ele não lembra não Ele desligou o telefone Aí eu retornei Não Você vai lutar comigo sim Aonde eu e você se bater Meu irmão Pode ser dentro da igreja O bicho vai pegar Aí fudeu Broca Foi até da queixa de mim Eu também ia dar Meu amigo Se fosse eu Daria também Mas se eu peço desculpa Como eu pedi desculpa Eu não sei que tu viu a mensagem Que eu mandei Lógico Mondragon Há 10 anos atrás Eu posso dizer Que isso foi há 10 anos atrás Há mais de 10 anos atrás Né? Isso foi há mais ou menos 13 anos atrás 12, 13 anos atrás Né? A vida era uma Hoje em dia Você é um profissional Você vive do esporte Você sabe que o esporte Tem a parte lá de cima E às vezes tá embaixo E assim vai E assim vai Caminhando Né, cara? Você é um profissional Hoje em dia Né, cara? Eu vejo as tuas lutas Eu vi quase todas as tuas lutas Na Rússia Né? Algumas lutas Tu lutou muito bem Demais Outras tu fizeste Pequenos erros Mas é coisa que a gente Vai aprendendo Né? Com a vida Né, cara? A gente vai cometendo erros Aprendendo E tentando não errar de novo Né, irmão? Essa que é a parada Entendeu? E eu vi Pô, tu lutou muito na Rússia Né? Quantas lutas na Rússia, cara? A parada inteira Muitas lutas Muitas lutas na Rússia Eu vou chegar lá Eu vou te contar tudo Vou te contar da luta Eu e o irmão do Fedor Eu fui campeão mundial Eu fui campeão mundial Na Rússia Em 2016 Eu ganhei um cara Que tava vindo De 14 lutas E Victor O russo Pensa um russo 14 lutas E Victor 3 rounds Eu e ele de porrada Ganhei todos 3 rounds Foi muita Muita emoção Muita emoção Então eu vou te contar Logo do Do Broca Fala do Broca Fala do Broca aí Termina Aí foi Ele foi E é isso Aquilo A gente discutiu O Ricardinho Pegou o telefone E pediu desculpa Ele Pô, Broca Desculpa aí É porque o negão Quer muito lutar contigo Isso, aquilo Isso, isso Aí ele foi Fechar uma queixa de mim Foi Foi O Bel Chegou lá No posto Pra mim Foi Maior onda Mas só que a gente é profissional Como você fala Era uma outra vida ali É outra vida Antigo Não Hoje em dia a gente é profissional E mesmo assim Naquele tempo Nem poderia fazer isso Foi no calor Da emoção Meu Mas eu pedi desculpa A ele depois O Broca é um cara Gente boa Humilde Um cara Você também é um dragão Você também é um cara Gente boa Pode ter certeza disso E hoje Eu acredito que mais gente Vai ver o cara Gente boa que tu é Porque as vezes Andando sozinho Não é falando Tá entendendo? Falou tudo Então pensa Um cara Dez É o Broca Dez Dez Gente fina Meu amigo Não é colega não Meu amigo Então o que aconteceu Aí teve a revanche Não foi? Teve Teve é robô Tudo na vida Tem uma revanche Meu amigo Tudo na vida Tem uma revanche Aí começava a ganhar Eu ganhando todo mundo E ele ganhando Ele ganhando Eu ganhando Aí os caras começaram Não tem que ser o Mondragão E o Broca Foi o público Que fez essa luta Foi casa cheia Não tinha nem lugar mais Foi muita cada O Caio Noel Chegou pra mim E falou Mondragão Fechei a luta Você e o Broca Meu irmão Caso eu desmaio De emoção Nem acredito Foi o dia mais feliz Da tua vida O negócio que eu corrijo O Broca Que ele estiver vendo Ele tá aí Ele tá aí Já mandou um abraço Eu treinei Pra essa luta Meu irmão Eu dormia pensando no Broca Eu acordava O Broca acabou de falar Você faz parte Da minha história Obrigado Então deixa eu te falar Eu Dormia pensando no Broca Eu sonhava com o Broca Eu tava louco Pra lutar com o Broca Eu tava louco Como eu vi ele na televisão Dando entrevista Eu sou o melhor de Belém Ganhei todo mundo Aí eu falava Eu tu não ganho não Eu te quero Foi uma rivalidade Muito grande aí o Broca Sim, sim, sim Com essa luta O Caio Noel Tem dois meses Pra você lutar com o Broca Treina que fechou Então meu irmão Eu treinei muito Aí ele falou Eu acho que ele falou Que falaram em cima Não sei Mas pra mim Me falaram Dois meses antes Eu tive muito tempo Pra treinar E eu lutei Com 118 quilos Eu emagreci tanto Meu irmão Eu corria Só de meio dia Meu irmão Eu treinava Três vezes ao dia E eu Carregava pneu Era exprói E exprói Eu fazia Numa semana Mil exprói Eu acho Porque eu sabia Então teve essa luta Teve a revanche E o Broca Sim Na revanche Ele fez o mesmo jogo Que ele fez no primeiro áudio Tentar botar pra baixo E Teira ainda Me botou pra baixo ainda Porque eu quebrei o pé Eu esqueci até de te contar isso Eu treinando pra lutar Quebrei o pé No treino No treino Eu quebrei três dedos Puta que pariu Três dedos Eu fui lutar Meu treinador trocou Que era o Madibu Antigamente Uma semana pra luta Trocou o aparador Meu dedo pegou Na canela dele Os três dedos Quebrou Meu irmão Eu vi meu sonho Eu ia embora Eu falei Puta Se eu vou lutar Com o pé quebrado Aí o Caio Noel Eu liguei Caio Noel Eu quebrei o pé Me leva no hospital Meu irmão Noel Só faltou chorar Rapaz Parece que eu tô vendo Noelle na minha frente Porra Nigão Como um dragão Assim mesmo Que ele falou Porra Como tu faz Esse Mondragão E agora Acabou Tá os ingressos vendidos Isso é aquilo Noel Não fala nada Me leva na Unimed Eu só quero Que tu ingeste Meu pé Num dia da luta Eu vou aplicar Alguma coisa Pra não sentir E vou lutar Mentira Aí eles me levaram Quantos dias Antes da luta Uma semana Duas semanas Uma semana Uma semana Aí o que aconteceu No dia da luta Ele levou o enfermeiro Lá O enfermeiro 30 segundos Pra começar a luta 30 foi 20 minutos Pra começar a luta O enfermeiro Aplicou Chirocaína No meu pé Nos três dedos Que quebrou Pra eu não sentir a dor E depois me aplicou Adrenalina Porque como ele aplicou 20 ml de chirocaína Minha pressão caiu Aí ele foi E aplicou a adrenalina Aí eu acordei Aí Uma hora pra guerra E faixei o pé E fui Chegou lá na hora E eu ainda tava sentindo A perna pesada Por causa da chirocaína A perna tava pesada Aí por isso que ele Me botou pra baixo Não deu tempo Ele entrou Aí eu falei De novo eu vou ficar Por baixo Aí eu falei Só que agora não Aí eu fui Consegui sair Aí o que aconteceu Foi eu fiquei de pé Aí eu ia saber O jogo dele Como ele entrava Ele tava sem tempo Eu metia Jeb e gancho Selado Entrava Aí começou a abrir Então Mestre Uma correção Que eu quero deixar Nunca Foi uma cabeçada Que eu dei no Broca Eu acho que Num calor da luta Ele achou Que foi uma cabeçada Foi murro Foi soco Foi soco Eu tava com muita sede De lutar com o Broca De novo Então cada soco Que eu dava nele Abria A mão Entrava Abria Eu tava com muita sede Então tem uma hora Que ele me puxou Pra guarda Como ele falou Aí eu falei Não vou ficar nessa guarda Não Que ele vai me finalizar O chão do cara Era bom Aí eu falei Sabe de um Só que eu tenho que parar Com isso Eu treino no chão Também Não tenho o chão Mas eu treino no chão Vou ficar aqui Aí eu fiquei De joelho Aqui Olha aí Cadê daí Cadê chegou Eu levantei Não deu nele levantar Ele levanta Ele não quis levantar Eu falei Sabe de uma Vou ficar aqui Aí eu fui a joelha E fui pra guarda E eu acabei a luta Nessa hora Eu vi a brecha abrindo Como eu meti a mão O ceg desceu Eu comecei Batendo no mesmo lugar Aí o Como é que fala O juiz parou a luta Não foi? Pô, o juiz parou Porque não tinha como Que não parasse ali Ele não tava nem Foi por causa do sangue Era muito sangue Naquela hora Era muito sangue Entendeu E ele não tava Nenhuma condição Também mais não Aí o que aconteceu Ganhei Então foi uma Uma vitória Assim Merecedora Entendeu Porque eu treinei muito Pra essa luta Treinei muito E Foi E as portas Se abriu pra mim Depois dessa luta Entendeu Aí depois Imagino Depois dessa luta Eu tava com o caralho Eu Apareceu Proposta Pra lutar No jungle Lutar Em tal lugar E eu falei Ela Eu andava na rua Mão dragão Mão dragão Mão dragão Mão dragão Eita De boa Deixa eu te contar Tu vai dar risada agora Aí eu Mão dragão Todo mundo Mão dragão Você é o cara Aquele calor Aquela energia Eu tirei um peso Das minhas costas Que era aquela derrota Aí ficou um a um Eu e ele Aí já ficou Aí eu fui Caí em onda De fazer um evento Em Barca Arena Fui fazer um evento Em Barca Arena Teve três passeadas Política lá Foi na política Que eu fiz o evento Chegou no evento Ninguém Dentro do Não deu Não deu Duzentas pessoas No evento que eu fiz E era eu e o Nioca Que lutava Então o que aconteceu Eu não treinei Correndo atrás De patocino Eu falei Não, eu sou o caralho Eu vou lutar com o Nioca Eu vou ganhar Lutou com o Nioca Foi mesmo Não, eu vou ganhar Não, não Não preciso treinar Não Eu fazia um aparadorzinho O Nioca treinando E o Nioca treinando E eu correndo atrás Eu fazia um aparadorzinho De boa Não subestimando ele Lógico, lógico Mas tu tava focado Em outra coisa E não deu aquele Aquele Como é que fala Aquela tensão Ao treino Entendeu É o que aconteceu Bacana Aí No dia da luta Eu e o Nioca Eu tava no vestiário E aí Chegou gente E eu naquela onda Da casaxia O pessoal Só tenho isso pra te falar Não vai chegar mais ninguém Não Tá tendo três passeados Política lá E o pessoal aqui Pro político O pessoal é doente Então, meu irmão Você tomou prejuízo Caralho Aí eu falei Então é aqui Eu vou lutar Subi em cima do ringue Lutei com o Nioca Tava bem na luta Aí só o Nioca Me acertou a mão Cruzado Como ele me acertou Cruzado Eu tenho isso em mim Como eu caio Eu tento levantar de novo Aí como eu caí Eu botei a mão no chão Pra levantar O Nioca chutou Eu com quatro apoios Na minha cara Com a canela Aí acabou a brincadeira Aí acabou a luta Eu já tava me levantando Ele chutou Aí ele deu um golpe Que não valia Quatro apoios Não vale Três apoios É quatro É, três Três apoios Isso Aí ele foi e chutou Na minha cara Aí deu a maior zoada Mas não tira o mérito dele Ele ganhou sim Ele lutou direitinho Só que no calor da luta Naquele tempo Ele viu Que ele me acertou Um muro Ele viu que eu ia levantar No calor da luta Ele foi e chutou Porque eu não gosto Às vezes tu dá um pau O cara cai no calteado Tem uns caras que já vêm Já dá o tiro de misericórdia Né, meu irmão Já dá aquele Eu não tenho pena não Eu não tenho pena Eu não tenho pena Se o pinhão cair Eu acabo de enterrar ele Tu sabe que último segundo A gente recupera E eu ia recuperar Eu já fiz várias lutas Eu já peguei murro Eu perdendo Eu do nada acertar o muro No cara e o cara perder Então tudo acontece Numa luta Então não tira o mérito dele Entendendo no calor da luta Ele viu que eu ia cair Ele tava me enganhando Ele nadando ali Depois chutou Eu não fui por maldade Aí depois dessa luta Que eu peguei essa derrota dele Eu fui e ganhei Dez lutas Depois comecei a fazer A mesma coisa que eu fazia Com o Broca Desafiar o Mioca Só que o Mioca Não, negão Tu não vai lutar comigo mais não Eu ia me aposentei Minha mão Eu quebrei em dois lutos Não é, não Ele foi inteligente Eu fiquei babando Pra arrancar a cabeça dele Porque eu tava louco Pra arrancar a cabeça dele Eu vi o Mioca Pô, Mioca Por favor, luta comigo de novo Aí tem uns donos de eventos aqui Que naquele tempo Dez mil era muito dinheiro Dez mil era como fosse Hoje Cinquenta, quarenta mil Há oito anos atrás É, meu irmão Eu lutei num evento Eu lutei num primeiro Mister Cage Que teve lá em Manaus Aí eu locoatei Eu lutei com o Francimar Bodão Sabe o que é um Bodão? Que era do UFC Tem, tem Tem É puro pra caralho Eu lutei com esse cara Meu irmão Esse cara me botou pra baixo Me deu uma joelhada Abriu meu supercídeo Foi muito sangue Aí eu consegui levantar A gente foi pra Trocação Franco Que eu locoatei ele Chutou Eu dei um direto Locoatei ele Aí eu fui pro aeroporto Chegou no aeroporto Perdi o voo Cheguei em Macapá Na hora da luta Eu e Guigui Aí como começou a luta Papu Guigui Viu meu supercídeo aberto Ele não é besta Tava costurado Ele é gordo Mas ele é um gordo Que chuta alto Eu te falei Aí eu Isso não era como Agora que a gente Vê as lutas No Instagram No Face No Youtube Era difícil a gente Achar a luta do lutador Então lá tu vai lutar Com o Bodão Eu falei Esse cara é lento Eu vou quebrar ele Por isso que eu aceitei Duas lutas no mesmo dia Lutei Não Lutei em Manaus Ganhei com o Bodão Aí eu ia chegar Um dia antes Só que eu cheguei No mesmo dia Pra lutar com o Guigui Chegou lá Meu irmão Começou a luta Feito O gordo chutou Na minha cabeça Lápido Pô Eu falei Caralho Que gordo Filha da puta É esse O cara É Só o meu oito Só ficou o oito Eu falei Eu tô fodido Que gordo Filha da puta É essa Eu fui entrar de novo Ele chutou de novo Aí ele me abraçava E ficava passando a mão No meu supercídeo Onde tava aberto Aí você começava A achar Aí eu falei Não Me fudir O gordo Me deu uma peia Aí no segundo round O médico parou Mas que não parasse Eu ia pegar uma peia Porque eu vou te falar O gordo Me deu uma peia Mas eu acho que é essa Que era a surpresa Do Guigui Quem não conhecia o Guigui E via ele gordo Achava que ia jantar ele Sabe Ia quebrar ele no pau E não tinha ideia Que o Guigui O Guigui era um cara Muito duro Ele só era gordo Mas era duro pra cacete Muito duro Eu nunca vi um negócio Daquilo Muito duro Eu perdi pra ele Aí eu perdi Cheguei em Belém Não muito triste Porque eu ganhei pro Bodão E perdi pra ele Aí eu fiquei Fiquei com uma derrota E uma vitória Aí cheguei Falei Aqui Eu lutei com o Gordo E Macapá Que filha da puta De Gordo é aquele Aí eu fiquei Patrinho na mente Aí na revanche Eu e ele Macapá de novo Aí foi minha vez Deu uma peia nele Eu já tinha um jogo dele Eu já sabia O que ele fazia Já sabia Quem era ele Já sabe Aí era diferente Como ele ia me chutar Eu encurtava E pum Ele ia chutar Eu encurtava O perigo do Guigui Era na distância Que tu lutasse Que o Guigui Ficasse na distância Que ele queria do Jeb Ele metia Aquele mata-cobra dele E o chute Mas como tu encurtava Ele ficava perdido Aí eu comecei a encurtar E trabalha só linha de cintura Ganhei ele Pum Aí ficou um a um Ganhei ele Aí na revanche Aqui E Belém Que foi no Cidade Folia No Amazon Tu lembra desse evento? Lembro Lembro desse evento Foi a revanche Eu e ele aqui Que eu ia ganhar ele de novo Ele inventou Que eu quebrei O macilado dele Caralho Porque como começou a luta Por um calor da luta Eu tô doido Pra arrancar a cabeça dele De novo Pum Pum Aí eu botei ele pra baixo E comecei a bater Aí acabou o tempo Pum Naquele tempo Não era como agora Que temos Era um negócio Que o pessoal Batia lá E não dava pra escutar Uma zoada do caralho Aí bateu E batendo no Era uma cinetazinha Foi Aí nisso Ele falou Que eu quebrei Uma ciladeira Botou a mão no chão Aí não queria levantar mais Isso, aquilo Aí deu como Não conta Aí o que acontece Aí o Bira Subiu no ringa Aí ele tirou a mão Do queixo E aí queria bater no Bira Caraca Eu não te entendo Tu tá com o queixo Machucado Pra mim E pro Bira Tu tá Pro Bira Pro Bira Tu tá bem Aí ele caiu no chão De novo E começou a chorar Ai meu amor Ai meu queixo Então foi todo 20 anos Porque ele sabia Que eu ia dar uma peia Então essa luta Foi alulada Entendeu Mas eu ia dar uma peia Muito grande Imagina Mas é como eu te digo Todo dia É um dia da caça É um dia do caçador Na minha área A torcida toda Porque eu considero Belém a minha área Todo mundo Eu evoluí muito Depois da última luta Eu e ele Como eu te falo Eu vou evoluindo Eu tô com 39 anos O que eu sei hoje em dia Que eu soubesse Como eu comecei Meu Deus Minhas derrotas Iam ser bem menos Porque como eu te falo Eu aprendi lutando Então eu evoluí muito Como eu lutei Na segunda vez Eu já sabia Na distância Eu sabia que ele Só crescia na distância Como tu encurtava Ele não abriu o bico Então ele sabia Que ele ia perder E Mondragon Como foi o teu treino Lá na Como era o teu treino Também lá No Ulisses Tu treinou com Ulisses Né? Treino com Ulisses Eu treinei com Nioto Eu tô bem na Pan Fala das equipes Do pessoal Que tu já treinou Um pouco É importante A gente valorizar Essas equipes Tu é dois Eu treinei na Pan Eu treinei Tô bem na Hard Fight Treinei na Coelho Treinei na Matida Na Pan Lá com o Richel Trator Com o Daí Com o Thiago Ixi A galera toda Treinei com o Nioto Tô bem O Nioto Treinei só um dia só Eu vou te contar Como foi o Nioto Rapaz Meu mal Que ele tem um papo na língua Que tu perguntar Meu amigo Deixa eu lhe falar uma coisa A verdade Ela é só uma Verdade é verdade E vai da pessoa Falar a verdade Tem gente que mente Não é verdade Tem gente que mente Mas na verdade Só tem uma Eu não tô aqui Pra falar Que eu sou o caral Da minhas vitórias Eu tenho muitas derrotas Tô bem Tenho minhas derrotas Tenho minhas vitórias Meu irmão Não me arrependo De nenhuma derrota minha Não me arrependo De nenhuma vitória Isso faz parte O importante do lutador Mestre É a gente dar o show Do público E aquele lutador Que nunca perdeu Vai perder Porque sempre tem o melhor Sempre tem um Que é melhor do que o outro Sempre vai ter Lembra do tempo Do Anderson Silva O Anderson Silva Tinha dia Que a gente não queria Nem ver luta Do Anderson Maio Porque nós sabíamos Que o Anderson ia ganhar Ah não Eu não vou ver luta Do Anderson não O Anderson não perde Vai ganhar Esse cara vai ganhar A gente já sabia Então Como ele perdeu Da primeira vez Aí abriu as portas Pra derrota Isso faz parte Não tem ninguém Melhor que ele Todo mundo tem Seu dia Uma hora A gente encontra O Algoge Felado isso É verdade Aí eu treino Sim Fala aí Que foi o treino Fiz muitas amizades Eu vou te falar Vim meu irmão Aqui tem muito Luta do bolo Eu nunca vi isso O pessoal só vê A visão pro Rio Pra São Paulo Pra Curitiba Mas Belém Belém já foi A capital do MMA Do Vale Tudo Lembra que aqui Todo final de semana Tinha evento de MMA Eu já ia falar isso Na verdade Belém foi um dos estados Que mais bem pagou Falou tudo Cara Eu me lembro Que o Parazinho Não só o Parazinho Como o Paulo Como o Lobo Mau Uns e outros Tinha umas bolsas De 10 mil Entendeu Lógico Tu tinha lutado Três vezes Mas naquela época Era 10 mil Pra tu ganhar Aquele dinheiro Então Era muito dinheiro Naquela época Cara E não era pra todo mundo Belém realmente Tem Um celeiro De lutadores Né bicho Falou tudo E Deu uma caída Muito grande Não foi mestre Independente desse vírus Antes do vírus Caiu muito Eu mestre O meu pensamento Eu pensei Como o UFC Fosse pra O UFC Fosse pra televisão Como o UFC Ficasse mais popular Que não era popular Assim Ficou mais popular Agora Eu achava assim Que abria as portas Pra todo mundo Pros lutadores Pra quem vive de luta Eu achava assim Mas foi pior Depois que o UFC Chegou no Brasil Começou a rodar O Brasil O mundo Meu irmão O MMA Aqui no estado do Pará Acabou Acabou Antigamente Era 6 mil 7 mil Pessoas No evento De MMA Hoje em dia Tu faz um evento De MMA Tu tem que dar Graças a Deus Que dá 500 400 Pessoas Então É assim Que ficou Um negócio Tão popular Que as pessoas Falaram Eu não vou Ir ver não Eu vejo o UFC Na televisão Tá passando aqui Olha Irmão Dragão Os caras estão Brigando com duas Coisas aqui Na nossa live Todo mundo tá falando Pra tu contar Do Ioto E o Caio Tá falando Pra tu falar Do Envelope Quem? Caio 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 O Caio Tava aqui Tá falando Pra tu falar Do Envelope E tem uma galera Querendo saber Do Tanto Do Envelope Entendeu? Então Eu vou falar Agora do Envelope Eu vou falar Do Envelope Posso falar O Caio O Caio Sabe da vida De todo mundo O Caio Sabe da vida De todo mundo Sabe Tu é um traíla Tu tá em São Paulo Mas tu sabe De tudo E ele Ele não é Ele sabe Da história Do Envelope Fala do Envelope Primeiro Depois fala Do treino Com o Ioto Tá bom E o que aconteceu Aí eu fui lutei O Django Com a Sueli Silva Lembra? Essa luta Eu e o A Sueli Silva Que o A Sueli Silva Era o bambambam Tinha acabado De sair do UFC Ganhou o Pride Todo mundo Não O A Sueli Silva É um lutador Mais graduado Ele era da chute boxe Tu lembra dessa luta Ele era da chute boxe Ele foi da chute boxe A bola da vez A Sueli Silva Não vai dar pro Mondragon Isso aquilo Começou a luta Aí antes de começar a luta Eu não vexi Chearo Nervoso Pra caralho No vestiário Treinando Que eu já sabia O nome do A Sueli Eu tinha visto A luta dele Sim Aí como eu tô indo Pro vestiário Assim Tô indo pro salão De chamada O A Sueli Silva Começou a chutar Parador Eu falei Meu Deus Que porra é essa O cara rasgou O parador Do cara Ele rasgou O parador Só de chute Aí eu tava Tendo um chute No Ricardinho Na hora que eu vi aquilo Eu fui e sentei O Ricardinho Negão Não se estimida com isso Não negão Mora negão Eu falei Não mexe Mas o pior que me intimidou O cara parece uma metralhadora Né meu irmão Chega tranquilo Eu tô fudido Aí começou a luta Eu surpreendi ele Como ele chutou Eu cruzei Locautei ele E como ele caiu Não parei de bater Aí ninguém entendeu nada Porque ele era a bola da vez Eu vim do nada Assim nem era conhecido E ganhei ele Aí abriu as portas Para mim Aí depois dessa luta Aí eu lutei na Austrália Aí eu treinei Com o Nioto Matida O Nioto Matida Me convidou Para treinar com ele Aí eu fui Ao Balide Foi e pediu Para o Nioto Para me dar uma ajuda Pô Nioto Leva o Mondagon Para te ajudar Ele não Tá bom Eu tô precisando Logo o Nioto E era campeão mundial já Já tinha ganhado O cinturão do UFC Aí eu fui treinar Com o Nioto Tu vai rir muito E o Nioto é meu Isso foi no sábado Eu acho que foi no sábado Eu e ele Eu e ele O pai dele O irmão Só a gente E mais ninguém Aí o Nioto falou Você vai treinar comigo Vai me ajudar O Balide conversou comigo Ele pediu Então vamos treinar Vamos Vai bacana Aí eu vou te dar Eu acho que ele falou o valor Não Ele não me falou Ele falou Eu vou te dar um dinheiro razoável Para você me ajudar Isso aqui Não, não De boa Tá bom Aí a gente começou a treinar Ó o Mondagon É só 40% Viu Do toquinho Tá bom Vai Farte Meu irmão Eu não sou chegado Tomar café de manhã Não gosto Eu me sinto mal Eu tomo um suco Eu como uma fruta Mas nesse dia Eu tomei só uma água Meu irmão Ele me deu um direto Na barriga Nossa Direto do Karatê Caralho Que ele bate e sai Eu dei um jab Um direto Ele saiu Ele entrou de novo Com direto na minha barriga Eu botei tudo para fora Eu falei Caralho Isso é 40% Eu falei Porra Que porra é essa Que 40% é esse Só que eu não fiquei reclamando Porque treino é treino Aí eu fui e respirei Tá bom Eu tô pronto Mora o irmão dele Como é o nome do irmão dele Que luta em MMA Estou bem Fizou 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 Isso Aí o irmão dele Vai de novo Aí eu falei Agora é minha vez Aí o malandro Eu vi que como eu bati Ele bate e sai Aí eu fitei Ele saiu Aí eu entrei Como eu fitei Ele saiu Eu peguei ele Com cruzada Pum Aí ele ficou meio assim Eu entrei nas pernas E botei para baixo E eu já tinha Já tava me apurando Mais o chão Já sabia pesar Já sabia dar um americano Já sabia finalizar Já Então Eu falei Eu tô em casa Aí eu ganhei a lateral dele E comecei a tocar violino Pem 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 Aí eu Comecei a botar 60% Ele falou 40% Eu botei 60% Toma 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 Ah o irmão dele Sai daí Nioto Bota pouco Sai daí O Nioto O irmão dele Meu Deus do céu Não tem como sair daqui não E você não vai sair Agora é a minha hora Toma Toma Violino 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 Trinta segundos Nioto Sai daí Não sai Aí eu tocando violino No Nioto Meu irmão Aí acabou O nosso treino Ele tinha marcado Deixa eu te falar Ele tinha marcado De sair Ele A mulher dele Com um amigo meu Que é amigo dele Que era meu patrocinador O Murilo Da Portal Brasil Sim O pai do Bruninho Que tá até aí Nos Estados Unidos Bruninho Que treina com o Nioto Aí eu Saí os dois Aí o Murilo Foi na casa dele Buscar ele Como chegou lá O Nioto Tava com o pé De uma água quente Numa banheira de água quente E tô me enrolado No cobertor O Murilo me contando Pô E aquele outro Não vai sair não Não vou não Eu tô mal Eu tô com febre Eu botei tanta força Como o Dragão Que eu tô mal Que caralho é aquele Aí eu Imagina Aí não Eu não te contei Do envelope Aí acabou O treino Tomei banho O envelope Tu tomou Eu acho que o envelope Tinha quase dois metros Do banco do Brasil Aí eu falei Eita Pô É muito Dinheiro Que tem dentro Desse envelope Valeu a pena Eu treinei Esse cupido mundial E ainda vou ganhar Muito dinheiro Com o envelope 25 reais Só de nota De dois reais Rapaz Japones É um bicho Muito bom De vaca Aí eu comecei Contei pro Caio Contei pro Noé Foi meu Eu juro Só nota de dois reais Ainda os dois reais Velho Parecendo aqueles dois reais De porta de igreja Mas é porque A nota velha Tufa mais um pouquinho Tufa Aí deu aquela Tufada Só que eu não Abri na hora Eu falei Vou abrir Na pacoteira Como eu abri Só nota de dois reais Vinte e cinco reais Vinte e cinco reais Vinte e cinco reais Mas pegou E o Nioto Não me chamou mais Aí eu falei E aí Nioto Não não Deixa que eu te ligo Eu vou A gente vai marcar Outro treino Que outro treino Meu irmão Nunca mais teve Outro treino Aí não teve mais treino Mas eu agradeço Você não Não foi uma pessoa Bem-vinda mais Ficou lá Eu toquei muito Violino no Nioto Imagina Mas é um cara É um lutador Que eu sou fã dele É um excelente lutador É um cara Muito gente boa Humilde Gente boa Educado Não tenho o que falar dele Um excelente profissional E um ex-campeão mundial Meu irmão O cara Ser campeão mundial Não é pra qualquer um não O cara é digno Eu vou falar Eu vou falar Do Nioto Do mesmo jeito Que o André Uma vez falou pra mim Sabe Eu vejo o Nioto Um garimpeiro Ele foi lá Sozinho Garimpou Ralou Correu atrás Sabe como é E foi lutando Foi ganhando Foi isso Foi crescendo Sabe E hoje em dia Ele é quem ele é E a família Cresceu muito mais ainda Entendeu Devido ao trabalho duro Que eles sempre fizeram Que na verdade Nada veio de graça Sabe Nada veio de graça E eu acho que o O Nioto Ele fez a história Do Nioto Porque Se alguém falar Do UFC Do UFC Tem que falar Do Ioto Matina Também Falou tudo Falou tudo Então Ele é um cara Que a gente tem que Realmente respeitar Aplaudir Independente Se alguém gosta Se alguém gosta Ou não gosta O respeito Tem que sempre estar lá Né Mondragão Isso é o mais importante É isso É isso aí E aí Quer saber um que agora Manda de lá Meu irmão Fale um pouquinho Como foi Como foi Eu tava pesquisando As tuas lutas Tava olhando mais cedo As tuas lutas Porque De novo A galera que eu entrevistei Eu sei da vida deles Eu vi eles lutando Sabe Eu não te vi lutando Eu vi só Tô lutando com o Brock Depois fui-me embora Perdi contato Mas eu tava olhando As tuas lutas Eu vi que tu lutaste Com muitos russos Mas tu perdeste muito lá Tu ganhaste mais no Brasil Do que ganhaste lá fora Com os russos Mas tu tens lutas Assim Como é que fala Memoráveis Com alguns russos lá Que tu bateu muito E eu tava E eu tava Perdido Perdido A pergunta é A pergunta é Qual a maior diferença Entre os russos lá E os caras Aqui no Brasil Rapaz Eu vou te falar Um negócio Os russos Eles Têm coração demais Eles É foda É uns Caras que Não tem o nível Técnico Que o brasileiro Tem de jiu-jitsu De boxe Mas é uns Caras que Tá surpreendendo É uns Caras que Eles podem Ver o sangue Dele cair Assim Eles não Aguentam mais Mas eles Tão ali No coração Não desiste É uns Caras guerreiros É uns Caras guerreiros O cara Pra ser campeão Na russa Ele é digno De respeito Porque os russos É duro Sim Lógico Lógico Todo mundo sabe Que quando um russo Luta Vai ser uma guerra É guerra É guerra É guerra A pergunta O que tu achou Que é a maior diferença Tu fala A gana Como é que eu posso falar O coração Pra brigar Tu acha que isso Que faz eles serem Mais perigosos Mais duros Eu acho que é isso Eu penso nisso Estou bem Eles tem uma gana Do cara Eles Tu é doido E eu aprendi muito Com eles Estou bem Com minhas vitórias E minhas derrotas Você é um cara Famoso lá Né cara Eu vejo Quando tu vai lutar Mesmo os caras Que torcem contra Fala contigo E né É bacana Né cara A gente Eu tenho derrota Tenho Tenho vitória Tenho Mas eu peguei Só os melhores Eu peguei os melhores O único que ficou faltando Pra eu pegar Foi o Fedor Mas os melhores Da russa Tudo eu não lutei E os caras lá Os caras Os caras Que eu lutei É tudo campeão Tem o Vitória Minakoff Que era campeão Do Bellator Que perdeu Puxa aí É um cara Duro pra caralho Aquele cara Que estivesse no UFC Eu penso Que ele ia ser O dono do cinturão Dos peixes pesados Mas o problema É que todo mundo Sabe que lá na Rússia Os caras Podem tomar O suco de caju Né E aí mãe Ele toma muito Meu irmão Todo mundo toma Suca de caju Né Com vodka Aí mesmo E eu Na minha inocência Não tomei Com medo Dos exames Fiquei limpinho Pra ir lutar lá Meu irmão Tu é doido Eu peguei um atraso De força Tem um E eu peguei um atraso E eu peguei um atraso